Quem embala é nóis, não tem que imitar Quem embala é nóis, não tem que imitar Sem bala é o DJ Traquinas, não tem que imitar Sabe por quê? Sabe por quê? Se nóis não tá com a pica, nóis botam pra mamar Se nóis não tá com a pica, nóis botam pra mamar Se nóis não tá com a pica, já botam pra mamar Se nóis não tá com a pica, já botam pra mamar Ela tá viciada no cheiro da pica, ela tá viciada no cheiro do pau Quando acaba o baile punk, ela queima a magera Ela só tem 15 anos, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer dar Porque diz que machuca, então chupa, então chupa Então chupa, então chupa, então chupa, então chupa Só vale ma bai, vai ma bai Cala boc, tu fo pa abrir a boca só, pago pa mamá Cala boc mimar, 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 mimar Tem bala é nóis, não tem que imitar Tem bala é nóis, não tem que imitar Tem bala é o DJ traquinas, não tem que imitar Sabe por quê? Sabe por quê? Se nóis não tá com a pica, nóis botão pra mamar Se nóis não tá com a pica, nóis botão pra mamar Se nóis não tá com a pica, já botão pra mamar Se nóis não tá com a pica, já botão pra mamar Escova pro caralho, quero ver peitar Ela tá viciada no cheiro da pica, ela tá viciada no cheiro do pau Quando acaba o baile funk, ela quer mamar geral Ela só tem 15 anos, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer dar Porque diz que machuca, então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Então chupa Vamos vale baba, hein? Cala a boca Se for pra abrir a boca só Cala a boca Cala a boca Só pancada na cuca